Sejam muito bem-vindos. O Ministério da Cultura, orgulhosamente, apresenta o concerto da Orquestra Jovem da SCAR, que ocorre com patrocínio da empresa WEG, S.A., por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e do Governo. Também quero fazer meu agradecimento aqui à diretoria da SCAR, também na pessoa da sua gerente executiva, a senhora de Malemanhei, agradecimento a toda a diretoria da SCAR por esse apoio a esse projeto, e também aqui a associação de músicos, pais e amigos da Orquestra de Cortes, que é mirada aí do Grupo de Câmara da SCAR, a pessoa do Sr. Charles Werner, do Sr. Bernadette Scoss, do Sr. Ricardo, o mestre Ricardo Feldes também, meus agradecimentos aos pais e à clara comunidade toda que está presente hoje aqui, nos prestigiando, nosso concerto. Hoje teremos aí a grande satisfação de trazer algumas obras que fazem parte do nosso repertório. e para nominá-las, convido aqui, o grupo dos primeiros violinos que vai estar apresentando a primeira obra. Desejo um ótimo concerto a todos. Boa tarde a todos. Como o mestre já disse, nós somos os primeiros violinos da orquestra. E para a nossa música de abertura, tocaremos a peça Trepa, de um compositor de Tchaikovsky. O mestre já disse, nós somos os primeiros da orquestra. E para a nossa música de abertura, aurora, e para a nossa música de abertura, Rifarão, e para a nossa música de abertura, Amém. 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 E daí eu sou da orquestra dos violoncelos, que será tocada a valsa das flores. Do compositor Tchaikovsky. Amém. 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 Boa noite. Nós somos os grupos humedais e os saxofones. Nós vamos executar a obra da Cavalaria Ligeira, compositor Franz Lonsso Fé, que teve a apresentação em 1866 em Viena. Os instrumentos, então, são os dois trompetes, o saxofone e a tuba. Os instrumentos, então, são os dois trompetes. Os instrumentos, então, são os dois trompetes. Os instrumentos, então, são os dois trompetes. Amém. 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 A próxima obra será a Barcarouli, que é uma, é um trecho de uma obra escrita por Offenberg. Amém. 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 Boa noite. Nós somos das famílias das paletas duplas. Esse aqui é o Boé e o Fagote. Boa noite. Agora vamos apresentar a simbolia Brandenburg de Bach. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Boa tarde. Nós somos do grupo do segundo violino e ao lado o grupo de violas. E a próxima música que será executada pela orquestra é da Mamma Mia. São três músicas, Mamma Mia, S.O.S. e Dancing Queen, de Roy Philippe. Amém. 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 e stay away from heaven. Amém. 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 Não provoque, hein? Então, eu quero ver os músicos que se sentem, né? Quando sentar, quem vai sentar, se está aí. Então, mais uma vez, quero agradecer aqui. Com certeza temos mais uma música no nosso repertório. Mais uma vez, agradecer a SCAR, a diretoria, que dá todo esse apoio para esse projeto, que é um projeto já, digamos, em transição, não sei o que pode chamar, que vem de projetos que iniciam a música, exemplo, o projeto Música para Todos, os jovens passam por esse projeto e entendem na música uma atividade que possa, além de estar, tem seu tempo, a doação, o seu tempo nessa ação musical. Muitos entendem essa ação como a forma, vão buscar a atividade profissional deles, né? E essa é o que a gente busca aqui, é transmitir essa, repartir essa experiência. E também aprender, com certeza, com eles, né? Com vocês, né? Pelas palmas, acho que o repertório foi agradou, assim, né? Espero que tenha agradado a todos. E eles, muitos desses jovens aqui, muitos já passaram por essa orquestra e hoje atuam na Orquestra Pilar Mônica, Orquestra Profissional. Então, esse é o meu, particularmente, meus agradecimentos, né? Bárbara Scar, aqui na pessoa, a senhora Edilma Lemanier. Toda a equipe técnica também, que eu não posso deixar de esquecer, né? De citar aqui o senhor Jonas André, o Gilberto Amaro, a senhora Daiane, né? A chilenos, se me permite, gêmea assim, né? E a sua equipe toda fazendo, olha lá aqui, a filmagem, a fotografia. E realmente, claro, aos músicos aqui Que nós fazemos aqui Que me aturam toda semana aqui Agradecer também o meu amigo Também da banda aqui Sidney Becker Que veio tocar conosco hoje o trompete também Maestro Ricardo aqui também Que é um grande incentivador Seu Milton Dona Neu, se você for, né? Então aqui também presente conosco hoje E agradecer a presença, claro, de vocês aí Esperamos em breve um novo convite Um novo concerto e estar convidando a todos Estarmos presentes aqui Com um novo repertório E fazendo o que a gente gosta de fazer, que é música Então a última música Vamos fazer de Mozart A flauta mágica, a abertura da flauta mágica Muito obrigado a todos E aí Amém. 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 Amém.